Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir, o vídeo já vai começar. Antes vou me apresentar, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Este é o meu canal do Youtube, onde eu apresento mensagens religiosas, mensagens sobre palavras de Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros à venda nas melhores livrarias em formato e-pub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina ou os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book, nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura, na editora Alprint, www.allprinteditora.com.br. Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno, por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. Olá, vamos mostrar para vocês hoje aqui como diminuir o tamanho de um arquivo, seja em formato JPG ou outro formato, formato DOC, que é o formato do Word, ou formato PDF. Muitas vezes você tem um arquivo em mãos, mas aquele arquivo está muito grande para você enviar por e-mail ou para você submeter aquele arquivo a algum sistema. Então eu vou ensinar aqui uma dica muito boa para que você possa diminuir o tamanho desse arquivo não importa o formato que ele seja. Ou melhor dizendo, muitos formatos possíveis serão possíveis... não importa o formato que seja, dentro de muitos formatos possíveis, o programa que eu vou mostrar para vocês, ele consegue lidar com muitos tipos de formatos para você poder diminuir o tamanho desse arquivo, tá certo? Hoje é o dia 29 de maio de 2016, tá certo? E o programa que eu vou mostrar para vocês, que eu utilizo aqui para diminuir o formato de algum arquivo é o LibreOffice, tá certo? É um programa gratuito. O meu sistema operacional aqui, que eu estou na tela aqui, que vocês estão vendo, é o Linux Ubuntu, tá? Mas esse programa LibreOffice também pode ser usado no Windows, tá certo? Eu vou acessar aqui na internet, já estou com a página aberta aqui do LibreOffice, que é um programa gratuito, é uma suíte, tá? Que permite você abrir e editar arquivos do Word, do Excel, etc., em outros formatos, tá certo? E ele pode salvar esses arquivos no formato dele mesmo, do formato LibreOffice, ou então no formato do Word, do Excel. Como disse, é um software gratuito, tá certo? O site para vocês baixarem esse programa, é aqui ó, está aqui na tela, é https...pt-br.libreoffice.org, tá certo? Cuidado para não baixar esse programa de um site não oficial, né? É, baixe desse site que vocês estão vendo na tela aí, que eu disse para vocês, tá certo? Vocês estão vendo aí as telas aqui na internet, trocando alguma demonstração. Vou clicar aqui no baixe já, tá certo? Cliquei no baixe já. Vai aparecer aqui. Muito bem. O que acontece aqui, é que ele identifica o software, o sistema operacional seu. Como eu estou no Linux, identificou que o meu sistema, ó, seria selecionado LibreOffice 5.1.3 para Linux X64 Debian, que é do Debian, né? Alterar, é, é, eu vou pôr aqui que sim, no meu caso, como eu estou com o Linux, se eu fosse reinstalar, eu clicaria aqui, para baixar a nova versão, eu já reinstalaria, tá? Mas você estando no, talvez vocês estejam no Windows, por exemplo, então, é, é, ele vai aparecer para vocês aqui já, como o sistema operacional Windows. Se por acaso não aparecer o sistema operacional certo, você pode clicar aqui no alterar, vou clicar, quer ver, olha? E ele vai dar aqui outras plataformas que é possível instalar, tá vendo aqui, ó? Linux X64, é, formato, é, Debian, RPM, é, ou Linux X86, que é 32 bits, ou Debian, RPM, ou se for o Mac OS X86 64, o Windows, ou Windows X64, o Windows Visto, mas, tá vendo? Eu tenho muitas versões disponíveis aqui, para vocês estarem aí, é, 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 baixando, é, este LibreOffice, tá certo? Então, vocês selecionem o sistema operacional de vocês, para vocês baixarem o sistema certo. Vejam só quem apoia esse projeto, estão aqui as, as empresas que apoiam, né? Muitas, muito conhecidas de nós, como a Unicamp, a USP, a Unesp, então, tá certo? Então, cuidado só na hora de vocês pegarem o site, é, correto para, para baixar, tá? Que é o, eu disse para vocês no começo aí, tá certo? Muito bem, então, eu vou, eu vou, vocês depois instalam, para vocês terem esse programa aí com vocês. Eu vou fechar aqui, essa tela do navegador, vou mostrar para vocês como é que faz para, é, diminuir o tamanho de um arquivo. Vamos começar com esse daqui, tá vendo? Olha, é, esse aqui é um, ó, capa, a chuva ácida, JPG. É um arquivo que tem a capa do meu livro, eu vou clicar aqui em propriedades, vamos ver o tamanho dele, tá vendo? Ó, tamanho, ó, 394,4kbytes, ou 396.383 bytes. É um formato JPG, tá certo? Ele tá com esse tamanho, eu vou clicar nele aqui, com o botão direito do mouse, tá? Abrir com, eu vou escolher aqui, no meu caso aqui, eu vou escolher abrir com LibreOffice, tá vendo? Abrir com LibreOffice, selecionar, aí vai já puxar o meu LibreOffice aí. Está abrindo o arquivo, ele abriu, muito bem. É uma, é uma imagem, a capa do meu livro aí, em formato JPG, tá vendo? Um dos meus livros que eu escrevi aí, que é a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Tem um apêndice com as consequências da chuva ácida e da saúde humana, e um segundo apêndice com efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Bom, eu vou aqui agora em arquivo, exportar como PDF, tá vendo? Então eu vou exportar como PDF, compressão JPG, tá vendo? No caso aqui, está 100%, mas eu vou botar, por exemplo, 60%, vai, vou botar aqui. Vou botar 60, aí já vai exportar como 60%, tá certo? Então eu apertei a tecla Tab, ele pulou para o próximo campo e apareceu o sinalzinho porcentagem aqui, tá vendo? Eu vou clicar aqui no exportar, né? Vou selecionar aqui, vai salvar na área de trabalho. Eu vou escrever aqui 60, acho que o vaso está 60, tá vendo? Vai salvar no formato PDF, ó, Portable Document Format.pdf, né? Vou clicar aqui no salvar, e ele já vai exportar para PDF com 60% de qualidade. Quer dizer, ele vai diminuir um pouco a qualidade, mas vai, no caso, diminuir o tamanho do arquivo. Tá aqui, ó, já está aqui na área de trabalho, tá vendo? Então eu vou aqui, clicar com o botão direito, vou em propriedades. Olha lá, 44 mil bytes, tá vendo? O outro primeiro aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ao mesmo tempo propriedades, quer ver, ó. O outro que estava sem original, né, a capa original, estava com 396,4. Esse aqui, com 60% de qualidade, está com 44kbytes. Diminuiu muito aqui, tá vendo, olha. Então, eu vou abrir aqui o arquivo, que é 60%, vou abrir com o próprio, abrir com o programa dele aqui, que é o, vindo que tem um visualizador de arquivos PDF. A qualidade da imagem diminuiu um pouquinho, tá vendo, olha. Diminuiu um pouquinho a qualidade da imagem, mas quase muito pouco, imperceptível. Se fosse um arquivo de texto puro, a diminuição da qualidade seria quase nula, quase zero. Você quase nem perceberia que foi diminuído o arquivo, tá certo? Para a imagem, você consegue perceber um pouquinho que diminuiu com a qualidade, mas é muito pouco, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Vocês já viram que já foi. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui, vamos diminuir. Esse aqui que está em formato Word, tá certo? Aliás, deixa eu fechar aqui o, vamos fechar aqui esse aqui do JPG da capa. Vamos abrir agora a mesma capa que eu tinha já preparado aqui, ó. Abrir com LibreOffice Write. No meu Linux aqui, eu clico com o botão direito do mouse, tá? Abrir com LibreOffice Write. Então, você vai escolher abrir com LibreOffice. Você vai forçar abrir com LibreOffice, que é para você poder fazer essa exportação de PDF. Aqui está a capa colada no arquivo do Word, né? .doc. Vejam só, já notem que o meu LibreOffice abriu o arquivo do Word, que era um formato .doc, tá certo? Ele também abre .docx, tá certo? LibreOffice é muito bom, ele é muito versátil, muito útil. Vou lá em arquivo, né? Novamente. Exportar como PDF. Ó, veja que ele memorizou a última coisa que eu fiz, que era 60%, tá vendo? Ó, eu vou, no caso aqui, eu vou colocar mais, eu vou colocar 40% aqui de, 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 vou apertar a tecla Tab aqui. Você vê que apareceu, mas nem quando eu apertasse eu podia já clicar no exportar direto, não precisava nem fazer isso. Eu só pus isso para vocês verem que apareceu o sinal porcentagem aqui, né? Então, ele vai exportar para PDF esse arquivo do Word aqui. Vamos lá, exportar. Ele está falando onde eu quero salvar. Eu vou salvar, eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, vou pôr a chuva ácida, vou pôr aqui, underlines, é, 40%, eu pôr 40% aqui. Vai salvar no formato, olha, PDF, tá vendo aqui embaixo, ó, PDF, salvar, vamos lá. Ele já está exportando, acho que já exportou. Deixa eu, vou até, vou diminuir aqui, vamos diminuir. Ó, tá aqui, ó, a chuva ácida, 40%, tá vendo, ó. Então, eu vou, eu vou, vamos, vamos abrir, vamos, vou colocar o tom direito do mouse aqui, propriedades, esse é o antigo, né. Tá lá, ó, tinha 409,6kbytes. Vamos ver esse aqui, que é o a chuva ácida, 40, PDF, propriedades, vamos ver. Tom direito do mouse, apareceu aqui, ó, 34kbytes, tá vendo, ó. Então, diminuiu aí mais de 10 vezes, é, é, o, o, o tamanho do arquivo, tá vendo. Imagina que você tivesse um arquivo de 4 gigabytes, cairia, é, no caso, vamos supor aí, provavelmente, pra, 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 digamos, é, 40, é, 400 megabytes, por exemplo, né. É, é, se tivesse, é, vamos supor que tivesse 4 megabytes, cairia pra 400, é, é, bytes, né. Então, é, é, isso mesmo, é. Então, o que acontece, você veja que diminuiu 10 vezes, eu botando 40% aqui. Nem sempre vai seguir essa regra, essa regra, tá, de porcentagem de, que eu falei 10 vezes, né, se você escolher 40% mais, vai haver uma diminuição muito grande. Você vai ter que testar, até, até você chegar no tamanho que você precisa aí, pra, mandar por e-mail, pra submeter o arquivo. Deixa eu fechar aqui, vamos abrir aqui o arquivo PDF, ó, 40, ó. Eu vou clicar duas vezes, né, só pra vocês verem como é que ficou a qualidade dele, vamos ver se ficou boa. Ó, a qualidade da imagem diminuiu um pouquinho, tá vendo, ó. Não ficou tão perfeito como era o outro, né, porque eu escolhi apenas 40% de qualidade, eu diminui bastante a qualidade. Mas, mesmo assim, está muito boa, está muito boa. É, então, é uma maneira de você diminuir o arquivo aí, tá certo. Vou abrir agora aqui, este, um arquivo que já é em formato PDF. Vou abrir este formato, arquivo PDF com o LibreOffice. Então, eu tenho aqui este terceiro arquivo, né, que é a chuva ácida PDF. Já estava em PDF. Eu vou abrir aqui com, vou escolher aqui no meu, no meu Linux, vou escolher aqui, não está aparecendo aqui qual que eu quero abrir. Vou escolher todos os aplicativos, outros aplicativos. Eu vou escolher aqui, então, o LibreOffice. Vamos ver aqui. Olha lá, LibreOffice, tá certo. Então, eu escolhi aqui LibreOffice. Selecionar, vamos ver. Ele vai abrir este arquivo, acho que o vaso da PDF. É um que eu já tinha feito previamente. Está com a capa aqui, né, do livro mais uma vez, né. Eu vou aqui, agora, ele está abrindo. Pronto, acabou. Acabou, acho que agora, ele está abrindo. Agora acabou, vamos lá. Eu vou aqui em arquivo, exportar como PDF. Então, veja só, já é um arquivo PDF e eu vou exportá-lo como PDF, tá certo. Vou botar a qualidade aqui, agora, no caso, eu vou colocar 20%, tá certo. Então, vamos ver aqui, 20%, olha lá, está vendo. Então, eu vou exportar isto aqui com qualidade de 20%. Eu vou diminuir essa qualidade, 20% do original. Com essa diminuição, vai haver uma compressão de dados. Por isso que o arquivo diminui de tamanho, tá certo, pessoal. Vamos lá. Exportar. Ele está falando aonde. Vai ser na área de trabalho que eu vou salvar. A chuva ácida. Vou botar aqui 20, tá certo. Essa telinha de salvamento que vocês estão vendo aqui de exportação, é minha do Linux. Se vocês estiverem no Windows, por exemplo, Vai aparecer uma tela própria do Windows. Não essa tela aqui exatamente, mas Que vai ter as mesmas funções, assim, É o melhor, similares, né. Para quando você estiver exportando, tá certo. Eu estou salvando, no meu caso, no meu Linux aqui, estou salvando na área de trabalho. Renomeei aqui para 20, né. Então, eu vou lá. É formato PDF, está salvando, tá vendo. Então, eu vou aqui salvar. Vamos ver. Acho que já exportou. Vou diminuir aqui, vamos ver. Olha lá, criou um arquivo, a chuva ácida 20, tá vendo. Então, vamos ver aqui, é, quantos, qual o tamanho que ele ficou. Esse aqui, vamos pegar o original, ó. É, eu vou clicar aqui em propriedades, né, com o botão direito do mouse. O original tinha 232,5kbytes. Vamos ver esse novo aqui, que eu criei 20, né, propriedades. Olha lá, ó. 22,3kbytes. Quer dizer, diminuiu também, aí, mais de 10 vezes, né. Eu colocando apenas 20% de qualidade. 20% é uma quantidade muito baixa, pessoal, tá certo, de imagem. Mas, se veja o quanto diminuiu, vamos ver se ficou bom. Vamos ver. É um PDF já, a partir de outro PDF. A qualidade da imagem diminuiu bastante, tá certo. Mas, mesmo assim, ainda está muito bom. Dá para, 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 para se ver, dá para se entender. Muitas vezes, você precisa só mandar para alguém, poder ver o arquivo que você precisa mandar, né, para a pessoa. Um escritório, alguma coisa, né. Então, você diminui muito o tamanho do arquivo que você vai mandar. Às vezes, para um trabalho escolar, não é verdade. Você vai mandar para algum colega, não sei. Enfim, você diminui muito o tamanho do seu arquivo, para você poder mandar por e-mail, ou para submeter em algum site que precisa submeter o arquivo diretamente, né. E, normalmente, eles aceitam o formato PDF, né. Então, veja só, como é, é, é possível você diminuir muito o tamanho do seu arquivo aí, tá certo. Lembrando que esse LibreOffice pode exportar também, não só em formato PDF, pode salvar também em outros formatos, tá certo. Muito bem. Bem, era essa a nossa explicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui, Nilson Breno, aqui do YouTube. Muito obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. E até a próxima. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu, Nilson Antônio Breno, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros, a venda nas melhores livrarias, em formato EPUB eletrônico, por um preço muito pequeno, aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo. Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar. Mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro, eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina com os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura, na editora Alprint, www.allprinteditora.com.br. Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra, tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e ali vai te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno, por ser em formato eletrônico, é um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo, www.kobo.com ou na Amazon, www.amazon.com. Muito obrigado por sua atenção. Este é o meu canal do Youtube, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir, lembre-se de deixar o seu comentário, se você gostou, clique no botão curtir, você também pode compartilhar este vídeo com os seus amigos e as pessoas que você mais gosta, inscreva-se neste canal. Muito obrigado por sua atenção, volte sempre, Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.